A entrega foi realizada no dia 12 no gabinete do prefeito pelo presidente da Associação Empresarial e Cultural de São Lourenço do Oeste, Assislo Deni Boito, e pelo gerente executivo da entidade, já que o decreto anterior havia encerrado sua vigência em 7 de julho. Nós, como representantes das empresas de São Lourenço do Oeste, tivemos uma conversa com o prefeito municipal e sugerimos para ele que fosse suspenso por mais 60 dias, essa venda de ambulantes. Segundo Deni, o pedido leva em conta a preocupação com a pandemia. Fato é que a gente não consegue ter um controle desses ambulantes, de onde eles vêm, por onde passaram. Então a gente entendeu que poderiam ser uns potenciais transmissores do vírus. E outro ponto também é que nós, comércio e indústria, estamos desde março do ano passado tomando todos os cuidados com relação à prevenção do coronavírus. O presidente lembra ainda que são medidas de prevenção e cuidados e não está relacionado à proibição da atividade no município de São Lourenço, e sim à suspensão neste período de pandemia, porque nem todos foram vacinados. Informou ainda que muitos trabalham de forma irregular, desobedecendo o decreto, sem ir à prefeitura pedir alvará. Com o decreto tem como a vigilância sanitária, como a prefeitura fazer a fiscalização, evitar que eles desempenhem a sua função aqui. E, claro, além de tudo, eles estavam trabalhando contra o decreto e fazendo uma concorrência desleal, vamos dizer assim, para com os nossos comerciantes, que, como falei, estão preocupados já há mais de um ano em manterem as suas portas abertas e tomando todas as medidas de segurança.